Fala sim mulher, pode falar Uma pessoa chegar na UPA com febre, 3 horas da tarde e até agora tá aí sem ser atendida A situação não tá boa né agora? Tá não, a situação aqui é precária Tá péssima Olha aqui ó, você que tá acompanhando aqui, assim A situação aqui, cadê a senhora que tá? A vozinha, a senhora tá... Olha aí pessoal, uma quantidade de pessoas aqui fora Também tem uma senhora aqui Eu já desisti, meu senhor A senhora já vai embora? Olha aí Essa senhora aqui chegou Ele é o que da senhora? Meu esposo E a senhora tá falando o que? Respeita o que da situação? Eu cheguei aqui duas horas da tarde, eu tenho mão em pé Que horas? Duas horas da tarde E ele tá aqui jogado, bom cachorro, porque ninguém faz nada, mas as ele são da vontade Tá aí a situação, você que tá acompanhando nesse momento, o repórter fala sério Aqui tá assim ó Superladado, tem gente ali Sentado ali Lateral também Pouco instante chegou outra ambulância E o atendimento tá muito Muito Lento, na verdade Tem um médico, mas É muito lento pra atender É... Tem outro lá atrás, mas não vem pra cá Uma médica, eu não sei quem que tá lá atrás Mas diz que tem uma médica, ou é médico Que tá lá atrás, mas não vem atender Já entrei em contato já com a assistente social Ela saiu daqui Às seis horas Ela disse, saiu, qualquer coisa eu vou retornar aí E tá aí a situação E a gente quer chamar a atenção, pessoal Pessoal Chamar a atenção aí pra Final de semana Final de semana Ontem Ontem foi um problemão aqui Eu tive que ligar A... Pro... Pro secretário É... Eu tive que ligar pro chefe do gabinete Maurício Ele... Contei a situação pra ele Pedir pra ele vir aqui Com o prefeito aqui Pra ver a situação Sem médica Tem de seis horas Ele disserou daqui a pouco Eu retorno pra você Aí cinco minutos depois Retornou Disse, ó, tá chegando aí Três médicos Chegou a... Atendeu aqui rapidinho O pessoal foi pra casa Agora Aqui, é... Quem tá chegando agora Só vai sair lá pra duas horas da manhã Então você que tá acompanhando Nesse momento É... A situação difícil tá aqui Porque A UPA não só atende Jacobin A UPA não só atende Jacobin Atende também Distrito e outras cidades É... É triste Final de semana Pessoa prestada do médico E tá passando por uma humilhação É humilhação, pessoal Isso aqui que é humilhação Isso aqui é humilhação Às vezes a pessoa fala Sério, pô É... Vou ficar em casa mesmo Doente, melhor Eu digo pra você o seguinte Dá um jeitinho Toma um chazinho E fica aí Melhor do que você vir pra cá Porque Infelizmente A senhora é da onde, meu amor? Da Jacobinia 3 Sim Eu sou de lá Cheguei aqui sem tempo Fiquei nada Havia feio no levo E agora tá... Vai aguardar? Eu vou esperar só Meu marido sair dali Pra eu ir embora Então com dor de cabeça Tive febre Doeram Os olhos doeram A minha família E tá chegando mais ambulância aqui, ó Chegando aqui E aí, Samuel É o que que tá chegando? Tu trouxe um daquele pessoal aí Trouxe de onde? Junco Trouxe do Junco Vamos ver quem que tá chegando aqui nesse momento E aí, Samuel E aí, ok? Que é o que...